Oi Anderson, bom dia pra você, bom dia Rosane também, olha só, realmente a temperatura aqui, o clima já mudou um pouquinho, viu, muito mais ameno. Antes de falar mais detalhes sobre isso, vou pedir o nosso cinegrafista aqui, o Onofre Arantes, pra mostrar como é que tá o céu neste momento aqui em Rio Verde. Olha só, cheio de nuvens, agora há pouco caiu uma garoazinha aqui, a gente a caminho da TV, percebeu essa garoa. Agora há pouco aqui também, onde a gente tava, choveu um pouquinho, coisa pouca né Anderson, mas é o suficiente pra deixar o clima mais ameno, não é naquele frio, aquela temperatura pra ficar passando frio, colocando blusa né, mas realmente deixa o clima mais gostoso, mais ameno. Até quarta-feira, como você disse, tem essa previsão de chuva aqui pra região sudoeste de Goiás, deve chover no máximo até 10 milímetros, de acordo com a meteorologia. Agora, de quarta pra sexta, existe uma expectativa desse frio aumentar um pouco mais. As temperaturas aqui na região sudoeste de Goiás, deve cair até pra 9 graus, né, as cidades aqui da região são tradicionalmente consideradas frias, né, como Rio Verde, Jatai, Mineiros, então até sexta-feira, de acordo com a meteorologia, essa temperatura pode cair até 9 graus. Isso acontece, né, como você falou, por conta de uma massa de ar polar que está aqui na região, trazendo então um pouco de chuva, né, um pouco de umidade do ar. Ah, a umidade do ar aqui estava baixa pra caramba, estava em torno de 30%, 25%, agora passando da casa dos 50%. Pra essa época do ano, que é uma época muito seca, né, a gente fica surpreso, muita gente fica surpresa por conta dessa chuva chegando, né, nesse período considerado seco. E como a gente falou ontem, né, teve queimada, infelizmente nessa época a umidade fica muito baixa, o calor fica intenso, vem esse clima agora pra amenizar bastante, viu, Anderson? Pois é, estava o Onofre mostrando aí pra gente essas imagens desse tempo nublado e a gente acompanhando aí esse momento difícil de muito calor, né, queimadas principalmente. Ontem mesmo você registrava com a gente, o Tiago falava de queimadas e que isso atrapalha bastante ali o próximo, a próxima safra, porque a palhada está tentando proteger o solo. Essa perspectiva dessa chuva também traz aí um alento pra quem estava com medo dessa queimada toda que está acontecendo no sudoeste do estado. Com certeza, até porque deixa ali aquele terreno mais úmido, né, então acaba afastando realmente o fogo. De acordo com a meteorologia, isso é só nessa semana, né, mas o pessoal que está no vazio sanitário, está trabalhando na terra, trabalhando aí em cima dessa terra pra próxima safra, vai poder começar a plantar no fim de setembro, né, então pelo menos esse momento de alívio agora nesse período aí, nessa semana em relação a isso, Anderson. Tá certo, a gente agradece então o Tiago, agradece ao Onofre também, um abraço aí pro Onofre Arantes e, ô Tiago, aproveita esse friozinho e essa chuvinha aí pra gente, que a gente está numa invejinha boa aí dessa chuva, viu? Obrigado pela sua participação.